E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World for Craft e hoje a gente vai fazer um guia do DKFrost, tá? E lembrando que os guias que normalmente eu faço dessas classes demoram um pouquinho porque eu quero mostrar pra vocês absolutamente tudo que você precisa saber nessa classe. Então eu vou falar de rotação, status, talentos, se for o caso, se for o caso não, talentos, trinkets que você vai poder usar e os lendários, ok? Basicamente isso que você vai fazer. Bem, vamos começar aqui pelos status. O que vocês precisam entender do DKFrost, tá? O DKFrost é um personagem que ele aceita qualquer status, tá? O pessoal vai falar que você precisa disso. A única coisa que você realmente precisa é crítico. Você precisa de crítico. E por que você precisa de crítico? É estranho você ouvir falar isso mesmo porque a gente tem o Killing Machine, tá? Que faz o próximo Obliterate Critar. É estranho isso. Por que você tem uma skill que dá 100% de crítico? Por que eu vou querer crítico? A questão é que pra você ativar isso, os seus auto-ataques, ou seja, seus ataques básicos, tem que dar crítico. Então, os seus auto-ataques já tem uma chance de critar. Só que o Killing Machine é uma chance em cima da chance de crítico. Então, querendo ou não, quanto mais crítico você tiver, a gente diminui essa chance. Mesma coisa que... Desculpa, a gente aumenta essa chance e a gente aumenta a certeza de ter esses procs. E não é só isso. Daí você pensa, Ricardo, eu não preciso de Haste. Aí é um outro problema. Por que? O que a gente vai ver aqui? Basicamente, os seus status, tá? Eles têm que ser meio que proporcionais ao lendário que você vai ter. Por que a gente vai falar isso? O Decafrost, ele tem vários lendários úteis, tá? Só que alguns deles vão definir alguns status que você pode ir pra qual batalha. Então, você tem a opção de usar alguns lendários. Então, por exemplo, esse, o capacete, que o Howling Blast dá 40% de dano em pessoas afetadas com Remorseless Winter. É dano de Frost. Esse aqui que aumenta o dano de Frost quando você tá com o Pilar da Frost. Cada um deles, eu vou falar mais pra frente o que eles vão definir os seus status. Então, a questão é o seguinte, o que você quer? O pessoal vai falar que você tem que ter de 20% a 25% de crítico. Eu acredito que não, tá? Em todos os testes que eu fiz, eu normalmente fico por volta de 30%. Eu tenho trinkets que eu consigo transformar ele em passivo. Então, às vezes, eu uso o IF Command. Que eu simplesmente aumento ele base, tá? Toda habilidade que eu solto, ele vai aumentar a minha chance de crítico. E ele eventualmente vai estacar 10 vezes, ok? Estacou 10 vezes, aí eu vou ter aqui 33% de crítico. É basicamente isso que eu quero ficar. E tá vendo que eu tô com 33%, 34%. É isso que eu vou falar pra vocês agora sobre os trinkets. Então, a questão é a seguinte, o que eu quero em primeiro lugar? Em primeiro lugar, o que eu quero é força. Então, você vai ver que a maioria dos trinkets que eu uso são sempre os que dão força base. Tá vendo? Os dois aqui, força base. E algum atributo depois. Dificilmente eu quero um proc que bata, tipo... Um trinket que... Six Feather Farm, por exemplo. Aquele que dá um dano fixo. Por que esse dano fixo não é muito agradável? É porque a minha força, ela aumenta muito o poder das minhas magias. Especialmente do Obliterate, tá? E não aumenta tanto desses trinkets. O único trinket que realmente valeria a pena é esse, que é de Vault of the Wardens. Por quê? Porque como ele é dano de Frost... Tá vendo aqui, ó? 61k de dano de Frost. O lendário que eu estou no momento aumenta 15% de dano de Frost. Então, eu aumento o trinket. Não vale ainda muito a pena. Mas se você não tem outra coisa, esse vale a pena com esse lendário. Tá? Voltando aos status. Então, o que você quer? Você quer crítico. É a primeira coisa que você quer. Quanto de crítico? De pelo menos mais de 20%. Eu vou falar... Mais de 20%. E aí, gente... Eu vou falar muito sobre os status, tá? Então, se preparem, porque não é tão simples assim. Haste. O pessoal fala assim... Você precisa de Haste. Discordo um pouco. Por quê que eu discordo? No momento que você aprende a trabalhar com Ice Talons, você tem sempre 30% de attack speed. Sempre 30% de attack speed. Sempre. Tá? Dá pra você manter isso mais de 90% numa batalha. Então, o Haste não é tão, tão, tão interessante. Mais de 15% é bom? Mais de 15% é bom. Ricardo, eu tenho mais de... Eu tenho 20%, 25%. Isso é ruim? Não. Mas você precisa do crítico pra te acompanhar. O crítico, ele vai ser bom em todas as ocasiões. E eu vou te falar por que depois. Então, se você quiser fazer uma build full crítico, não tem problema. Tá? Realmente não tem problema. E aí, a gente vem pro Master e o Versatility, que eu não vou falar muito desses aqui, porque esse sim, é esses status que vão realmente fazer diferença no que que você vai querer e em que lendário você vai ter. Ok? Na arma, a gente vai ver o básico. Você vem até aqui. Você vem andando. Pega a Sindragosa. Volta. Faz esse caminho aqui pra cima. Pega isso aqui. Depois vai pegar pro último trade. Ok? Aqui é super simples. Não tem nada. Relic. O que você quer de Relic? De novo, depende do tipo de, aspas, build que você está fazendo. O que que eu recomendo pra vocês? Basicamente, eu gosto muito desses dois e desse aqui. O que que ele aumenta? Ele aumenta o dano da offhand. Ele aumenta o dano. O Frost Strike Obliterate, você bate com as duas mãos. Certo? Ele vai aumentar o dano da offhand, a mão canhota, digamos assim, em 30%. Só que eu gosto de usar este. Tá? Este aqui. Que ele aumenta o dano do crítico, do Obliterate e do Frost Strike. E assim, os números que eu tenho tirado estão sendo extremamente bons. Mas assim, muito, muito, muito bons. É, pro meu 8 em level. Tipo, ridiculamente bons. Pro meu estilo de jogo. Tá? Isso aqui vale muito pelo seu estilo de jogo. Então você já dá muito crítico. Isso aqui vai aumentar 30% do dano do crítico. Então, este aqui é fantástico. Numa build de crítico, isto aqui é fantástico. Se você tá fazendo Master, você vai querer... Por exemplo, este dano aumenta todo o dano de Frost, por exemplo. Este vai ser o que você vai preferir. Ok? Beleza, maravilha. Agora, vamos explicar um pouquinho como funciona a sua rotação. Eu não vou falar dos talentos ainda. Tá? Eu não vou falar dos talentos ainda. Mas como o Ice Talons é uma coisa muito importante. 95% das pessoas vão usar ele. Sabe? Então eu vou falar do Ice Talons na rotação. O que é importante pra você aprender? Primeiro. O Howling... O Ice Fever. Aquela disease que a gente solta no cara. Tem que estar sempre no inimigo. Sempre. Sempre, sempre. Se não tá lá, tá errado. Ok? Então você vai soltar. Não vou falar que você vai fazer isso. Mas a questão é... Essa disease aqui, tá vendo? Frost Fever. Tem que estar sempre ali. Sempre tem que estar lá. Sempre. Fora isso. O que que você tem? Você vai ter dois recursos. Runa e Runic Power. Legal? Então o que que você vai fazer? Pra você gastar as runas, você vai usar o Obliterate. Não é mais que nem antes que você esperava o... O proc do Kine Machine pro Obliterate. Não. Você pode soltar ele normal. Você só tem que gastar as runas. Por que que você tem que gastar as runas? Porque você... O importante, hoje em dia, não é necessariamente o Obliterate. Mas é o Frost Strike por causa do Ice Talons. E eu te explico. Eu preciso bater atrás aqui, senão ele vai ficar dado um parry. Então o que você vai fazer? Você vai deixar a disease ali. E você vai soltar. Obliterate. Esse é o bom do Obliterate. Porque quando o Obliterate ele tem chance de dar esse Rhyme. Esse Rhyme o que que ele faz? Ele é um Holding Blast de graça. Só que ele dá 300% de dano. Ele não gera Runic Power, mas nem depende. A questão é que você vai usar isso pra manter sua disease. Vai ser ridiculamente difícil você não ganhar um proc desse. É tipo um em um milhão de batalhas que você não vai ter um proc desses. Tipo um bilhão. Então a questão é que ou você solta o Howling Blast de começo ou você espera o proc. Mas eu já vou falar da abertura. Então você mantém a Frost Fever sempre up. Howling Blast você precisa colocar de novo. Gasta a runa com Obliterate. E você vai gastar Runic Power com Frost Strike. Gasta a runa com Obliterate. E gasta a Runic Power com Frost Strike. Você não quer nem estar com 6 runas sempre. E também não quer ficar com 0 de Runic Power e nem full. Você quer ficar no meio dos dois. Então você quer ficar entre 2 runas e 40, 50 de Runic Power. Porque se você precisar recolocar o Ice Talons. Você chega e Frost Strike. Se você precisar de Runic Power para colocar o Ice Talons. Você dá o Obliterate para depois dar o Frost Strike. Entendeu? Essa é a situação que você quer. Duas runas com 40 de Runic Power. Essa é a situação que você quer estar sempre. Ok? Basicamente a rotação é isso. Ricardo, quando é que eu solto Remorseless Winter? Dificilmente você solta. O Pillar of Frost você solta no cooldown. Basicamente porque é um cooldown muito baixo. É um minuto. Então vocês tem que soltar sempre. E o Empire Runic Reapon você solta quando acaba suas runas. E você não está topado de Runic Power. Isso é muito importante. E estou com muito calor. Espera aí. Isso é muito importante. Ok? Então a questão é. O Remorseless Winter que é esse skill aqui. Quando é que você vai soltar ele? Difícil. Mas eu já falo sobre ele mais tarde. Porque você tem o artefato que vai fazer ele melhor. Só que ele é para OE. Ok? Ele é para OE. Eu estou falando de Single Target no momento. E aí a gente tem a Sindragosa que são 5 minutos. Sempre evite soltar ela no Single Target. Numa questão de dungeon. Mas se for em raid. E se for só o boss. Lembra de sempre soltar ela. Pelo menos com o seu Pillar of Frost. Se você tiver algum Trinket ativo. Espera o Trinket ativar com o Pillar of Frost. E solta a Sindragosa. Porque uma delas vai fácil mais de 2 milhões de dano quando crito. Tipo fácil. Ok? Então. É muito fácil a rotação do Frost. Mantenha a disease com o Hauling Blast. E gasta a runa com o Obliterate. E gasta o Hauling Power com o Frost Strike. A questão é. Ricardo. Mas e os talentos? O que eles mudam para você? Eu já falo. O Ice Talons é um dos talentos que... Ele é basicamente mandatório. Ele é bom em todas as circunstâncias. Se você aprender a jogar com ele. Ele vai ser bom em todos os momentos. Porque os outros não são 100% de certeza. E eles te fodem de algum momento. Por quê? O Shattering Strikes... Depois que eu tiver 5 stacks do meu Razor Rise. Que é a minha... Minha runa. Que dá dano de Frost. Eu vou consumir a minha runa. Só que lembrando que se eu consumir a minha runa. Eu vou ter algumas habilidades que não vão dar mais dano. Porque eu tenho que destacar de novo tudo. O que eu quero é deixar ele sempre em 5 stacks. Tá vendo? Eu não quero tirar ele de 5 stacks. Esse é o problema desse talento aqui. E a mesma coisa é o Murderous Efficiency. Ele é uma chance. Quando eu consumir o Killing Machine. Eu tenho 50% de chance de ganhar uma runa. Uma runa não é nem um Obliterate. É metade de um Obliterate. E outra. É uma chance. Você não consegue fazer sua rotação um pouco mais... Você entende? É um pouco confuso. O Ice Talons é uma certeza que eu vou ter 30% a mais de Tech Speed. Porra. 30% a mais. Vai fazer com que eu bata mais rápido no meu Auto Ataque. Se eu tiver crítico. Pá. Entenderam? Legal. Aí. Na segunda linha. A gente vai ter algumas opções aqui. Primeiro que o Frozen Pulse. Ele é de longe o melhor. Tá? Quando eu tenho menos de 2 runas. Lembrando. Menos de 2. Não é 2. É menos de 2. Eu vou emanar um dano de Frost. Para todo mundo em volta. Isso é bom para Single. E para AoE. Tá? Esse também. Em quase todas as circunstâncias. O Freezing Frog. Até que é legal. Para quando tiver muita gente que não vai morrer. Então normalmente em PVP o pessoal vai usar. E o Horn of Winter. Simplesmente não é lá muito, muito válido. Que ele ganha runa e dá muito pouco Runic Power. Tá? Mas como que você usa o Frozen Pulse? Com o Frozen Pulse. Sua rotação vai mudar um pouquinho. Por quê? Você quer ficar com 0 runas. Então você vai usar o Obliterate sempre no cooldown. Tá? Então você vai fazer mais ou menos assim. Você vai gastar todas as runas. Aí você vai gerar. 1. Stack de Ice Talons. E vai ficar com 1 runa. Tá vendo? Aí você vai dar Ice Talons. Gasta a runa. Gasta a runa. Gasta o Heime. Frost Strike para deixar o stack. Gasta a runa. Sempre fica com 0. Tá vendo que eu estou emanando gelinho. Recoloca o stack. Gasta a runa. Gasta o proc. Espera o Ice Talons aqui. Solta de novo. Gasta a runa. Sempre com 0 runas. Tá? Ice Talons. Gasta a runa. Gasta o proc. Ice Talons. Gasta a runa. Gasta a runa. Tá vendo? Eu estou sempre constantemente emanando o meu Frozen Pulse. O meu Frozen Pulse não está saindo daqui. Por quê? Eu estou gastando runa no cooldown. Tá? Eu estou sempre gastando runa. E está vendo que eu consigo manter o Ice Talons 100% up. É só eu não ter pressa de fazer as coisas. Entendeu? Entenderam? E aí eu fico sempre com 0 runas. Essa é a ideia que você tem. Aí você tem aqui, por exemplo, o Frozen Pulse. Deu basicamente o dano do meu Frost Strike. Que é o dano, aspas, principal. Ok? Lembrando que é dano de Frost. Tudo que você tem tipo Master aumenta o dano disso. E o dano é AOE também. Então, esse talento é muito bom. Só que lembrando que você tem que, tipo, gastar as runas. Constantemente gastar as runas. Ok? Beleza. Na próxima linha, é a linha mais interessante do Gafrost no momento. O que que ela é? O Hunger in Rune Weapon, ele é meio me. Por quê? Porque por mais que ele dê mais runa e dê mais runic power. Ele ainda é 3 minutos de cooldown. E ele não dá instantâneo. Sendo que, a questão é que ele acrescenta muito pouco para o que os outros acrescentam. Entendeu? Então, o que que a gente tem? O Ice Cap, ele vai melhorar ainda mais se sua build é focada no crítico. E por que isso? Porque o Obliterate, o Frost Strike e o Frost Sight. Que é uma... Eu vou tirar ele aqui, vai. Então, o Obliterate e o Frost Strike, quando critam, reduzem o cooldown do Pillar of Frost em 1 segundo. Cada vez que solta. E lembrando que o Pillar of Frost já fica 20 segundos. Então, vamos fazer isso aqui um teste para vocês verem. O que que vai acontecer? Eu vou ligar o Pillar of Frost no começo. E aí, vocês vão ver quanto tempo a gente consegue... É... Eu não vou ligar os outros cooldowns, tá? É... O... O Obliteration, coisa assim. Eu vou explicar mais tarde. Mas, olha o quão rápido a gente consegue pegar o Pillar of Frost de novo. Tá? Ó, o Pillar of Frost vai acabar agora. O Pillar of Frost acabou. Tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente tá acelerando o Pillar of Frost. Então, a gente tem ele... Tá vendo? Falta 15 segundos para ter ele de novo. 15 segundos. 7. Tá vendo? 6. 3. E a gente já tem o Pillar of Frost de novo. A gente consegue burstar mais uma vez. Então, você vê que é um talento... Quando você tem crítico... E lembrando que o crítico não é só para ganhar os Obliterates. Porque o Frost Strike também crita. Tá vendo aqui? Frost Strike ou Obliterates. Você pode fazer o seu cooldown ser, tipo, ridículo de alto. Você tem um... 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 Um gap de, tipo, às vezes 20, 15 segundos entre os... Os... Os Pillar of Frost. Então, você tem cooldown toda hora. Para quando você consegue manter o seu DPS numa pessoa, tipo, Ursoc, por exemplo. Ou Nitendra, que raramente você sai. Esse talento é ridiculamente bom. Tipo, ridiculamente bom. Tá? Não se esqueçam. Esse talento, quando você tem crítico, ele é ridiculamente bom. E a gente vai para o outro, que é o Avalanche. E o que é o Avalanche? Quando eu tenho o Pillar of Frost... Somente dentro do Pillar of Frost... Toda vez que o meu melee dá um crítico... Ok? Todo mundo em volta vai tomar um negocinho de gelo. Então, isso para fazer dungeon é fantástico. Mas, assim... Fantástico. E eu vou te falar depois o quão fantástico é. Então, você vem nesses bichinhos aqui, por exemplo. A gente liga o Pillar of Frost. E a gente vai começar. Tá vendo? Começa a cair esses gelinhos. Tá vendo? Ó. Ó quanto gelinho está caindo. Vocês estão vendo? Esse é o negócio. Esse Avalanche. Toda vez que eu crito com alguma skill melee... Todos esses caras apanham. Agora, imagina isso com 15, com 20, com 30 bichinhos na dungeon. Vocês entenderam? Isso adiciona junto com o Frozen Pulse. Isso adiciona... Ó. Em O.E. a gente teve Frozen Pulse e Avalanche. Então, assim... A combinação desses dois em uma dungeon... Uma dungeon mítica a mais, essas coisas... É fantástico. Ou mesmo numa raid que você precise matar uma grande quantidade de Hades... E você... Ou mesmo num grande Burst... Se você tem, tipo, o Pillar of Frost, por exemplo, no olho... No Yulginoth lá do... Você precisa lá dentro explodir o cara. Você não vai, necessariamente, conseguir soltar 2, 3 Pillar of Frost. Então, você precisa de um Pillar of Frost muito bom. Você opta pelo Avalanche. Agora, em dungeon, o Avalanche... Ele é assim... Eu diria que ele é indiscutível. Tá? Se você tem crítico pra manter ele... Ele é indiscutível. Porque o que ele faz numa dungeon... Especialmente nos Hades... É um absurdo. Ok? É um absurdo. Ok? Na linha do 60... A gente tem a linha do CC... Basicamente, é stun em um cara... Tipo, blind em todo mundo. Ou stun em área. Ou opta pelo stun em área. Tipo... A linha do 75 é sua linha de defesa também. Aí, se você quer um shield mágico... Que dá dano... Bater gera shield. O outro... É tudo... É defesa, né? Não muda em questão do DPS. E a gente vai na linha do 90... Que a linha do 90, sim... Ela muda... No DPS. Tá? O Gathering Storm... Ele é bom. É... Quando você pega o terceiro trait... Que é o dos Remorseless Winter... Numa dungeon... O Gathering Storm... Ele é bom. Ele é... Bom... Sim. Ok? Especialmente... Com... É... Esse... O capacete. Também com o... O Bracer... Que aumenta o dano de frost... Mas com o capacete, ok? Ah... Tem mais um que... Não, é isso aí. É isso. É isso, é isso mesmo. Tá? Então, o Gathering Storm... É só isso... É nisso que ele é bom. A questão... É que... Ele... Não é melhor... Que o Frost Sight. E eu explico o porquê. No meu caso. Tá? No meu caso. A gente tem o Runic Attenuation... A gente tem o Runic Attenuation... Que vai ser a sua opção para o Single Target... Por que vai ser a sua opção para o Single Target? Porque toda vez que você bate... Você vai gerar Runic Power. Tá vendo? Quanto... Quanto mais Runic Power... Mais... É... Frost Strike você gera. Lembrando que você vai manter... O seu Ice Talons... Praticamente 100% up ali. Tá vendo? A gente vai manter o Ice Talons... Então você vai bater 30% mais rápido. Batendo 30% mais rápido... Você gera 30% a mais de... É... Runic Power. Porque você tem... Runic Attenuation. Entendeu? É uma grande... É... É um ciclo vicioso. Digamos assim. Vamos falar assim. Tá? É questão... E ele em Single Target ele é bom. Ele em Single Target ele é bom. Aí a gente tem o Frost Sight. O Frost Sight... Por que ele é tão, 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 tão bom? Em Dungeon... E em Aue e em tal. Porque primeiro... Ele se beneficia do Obliterate. Do... Do Killing Machine. Então você tem chance de crit. Agora vamos fazer a continha. Vamos mexer. O Obliterate quando ele crit... Tá? O Obliterate quando ele crit... A gente vai pegar 100 Buff. 100... Vamos tentar... Ó. 100 Buff o Obliterate. Ele tá critando. 220 e 137. Ok? 220 e 137. A questão com o Obliterate é dano físico. Tá? Ele deu 350k de dano. 350k de dano em um alvo. Ok? Aí você fala... Porra, é um dano bacana. Ok. Agora... A gente vai... A gente vai... Para o Frost Sight. Ele deu... 320k de dano. Mágico. O dano é Frost. Tá? Em todo mundo... É como se fosse um Obliterate em área. Assim... A grande questão... É que... Como ele é dano de Frost... O seu Master influencia. Não só o Master... O meu lendário, por exemplo... Quando eu estou com o Pillar of Frost... Mesmo no Single Target... Ele dá mais dano que o Obliterate. Porque vocês viram que foi 350... Com 320. Ok? Quando eu aumento o dano da força... Junto com o Frost Damage... Ele dá mais dano que o Obliterate. E detalhe... Ele gasta uma runa. Ele gasta uma runa. Não duas. Lembrando que então... Um dele... Dá mais dano que o Obliterate. E ele gasta metade da runa. Porque o Obliterate gasta duas. Então... Quando você tem um lendário como esse... Que é o Bracelete... Mesmo em Single Target... Tem horas... Que se você souber usar... Ele vai ser bom. Ele é um pouco complicado... Porque ele não gera tanto Runic Power. Então tomem muito cuidado com isso. Ok? E outra... Ele você só pode soltar com Killing Machine. Porque o dano normal dele é uma bosta. Tá? A questão é que... Ele... Você pode chegar numa dungeon... E fazer isso. Você liga o negócio... E começa a soltar ele. Por quê? Como você colocou crítico... Na sua build... Basicamente... Mesmo quando você solta ele normal... Ele tem chance de critar. E como ele gasta uma runa... Você pode ficar spamando. Entende? Olha lá. Tá vendo? Três hits, um crito. Então... Não... Quando ele... Como ele bate em AOE... E ele é dano mágico... Ele em dungeon... É o talento que você quer. Mano... É questão de 2 milhões... 3 milhões de DPS em ad. Eu não estou brincando. Tá? Se vocês veem... Eu em stream fazendo dungeon com o DK... É basicamente esse meu... O DPS assim... 2 milhões de ad. Em tipo 5 bichinhos. E que demora. Porque esse negócio bate muito em área. Bate muito em área. Então assim... Em dungeon... Ou em momentos que tem AOE... Esse tá... Esse... O Frost Sight é o... E outra. Ele é o que você quer. E outra. Se você tiver muito Master... Mesmo assim você pode optar por ele. Ok? E lembrando que aquele Relic que eu falei pra vocês... Que aumenta o dano do Crítico... Do Obliterate... Ele também funciona pro Frost Sight. Entenderam? Então... Ele também vai funcionar pro AOE. Então é muito bom aquele Relic. Aquele Relic é muito, muito bom. Pro meu tipo de jogo. Vamos falar assim. Do meu estilo de jogo. Tá? E na linha do 100... A linha do 100 é um pouco mais complicada. Por quê? O Glacial Advance... Ele gasta 1 runa. Ele bate numa linha reta. Tá? Eu tenho... Eu explico as skills melhores num outro vídeo. Tá? Pra onde você está olhando. Eu vou soltar de novo. Porque eu tava olhando pra parede. Mas é pra onde o seu personagem tá olhando. Ele gasta 1 runa. E bate em todo mundo. E é dano de Frost. É muito bom. Dano de Frost. É muito bom. Porque aumenta com Master. Aumenta com Lendários. Ou XYZ. Ok? Olha lá. De novo. Deixa eu fechar aqui. Então o que você vai se você olha pro bicho. Não precisa nem clicar nele. Você só... Tá? Tá vendo? Que ele bate bastante. Mesmo em single target. Ele é bom. Tá? Então ele é uma opção super válida. O Breath of Sindragosa... Eu vou falar a real. Ele bate bem? Bate. Ele é difícil de manejar. Vamos chamar isso. De manejar. Ele é difícil de manejar. Ok. Mas o problema dele é que... Ele vai gastar todo o seu Runic Power pra fazer isso. E se você gasta todo o Runic Power soltando o Breath of Sindragosa... Você deixa o Ice Talons cair. Porque o Ice Talons não é quando você gasta a Runic Power. É quando você gasta a Runic Power com Frost Strike. Então a questão é que... Se você for com o Breath of Sindragosa... O Ice Talons... Ele vai cair. E se você não deixar o Ice Talons cair... Quer dizer que você não usou a Sindragosa inteira. Entende o problema? Da Sindragosa. Ela não é ruim. Ela não é ruim. Tem horas que ela realmente é boa. Só que a questão é que... Quando você pega ela... Você perde um talento. Na hora dela. E perder 30% de attack speed é bastante. Nenhum personagem quer perder 30% de attack speed. Tipo, de graça. E aí a gente tem Obliteration. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre Obliteration... Porque as pessoas pensam errado sobre esse talento. Por quê? O que eles leem? Nos próximos 8 segundos... Toda vez que você der um Frost Strike... Ele vai forçar... Ele vai acontecer o Killing Machine. E o Obliterate vai custar uma menos runa. Então quando as pessoas pegam esse talento... O que eles fazem? Frost Strike, Obliterate. Porque o Obliterate é crítico. Frost Strike, Procon Negócio, Obliterate. Então nesses 8 segundos... Ele solta... 1, 2... 1, 2... 1, 2... Basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Ok? Então a pessoa vai lá... Ela gera bastante... Ronic... Ou saca... Bastante Ronic Power... E runa. Ela reseta. E ela faz o que? Ela liga e solta Frost Strike... Tá vendo? Ligou. Frost Strike, Obliterate. Frost Strike, Obliterate. Frost Strike, Obliterate. Ok? Então você fala... Ricardo, mas você criatou em vários. Isso é ruim? Não, não é ruim. A questão é que o Obliterate também pode ser usado de outra maneira. Tá? E eu explico como. E eu vou explicar depois que eu explicar a terceira coisa do Obliteration. Porque eu prefiro ele em 90% dos casos. Porque em AOE você pode usar ele como Frost Sight. Então numa questão de Dungeon você usa Frost Strike, Frost Sight. Frost Strike, Frost Sight. Frost Strike, Frost Sight. Você deu 12, 16 Obliterates em área. Contando tipo, né? O número de áreas. Então... E ele sempre vai critar. Ele vai forçar... Ele vai soltar o Killing Machine. Porque isso aqui se beneficia do Killing Machine. Então o Obliteration, nesse caso, ele é ridiculamente bom. Mas assim, ridiculamente bom. Agora, o Obliteration, ele tem um outro detalhe que as pessoas... Porque lembrando que a gente coloca crítico. Que as pessoas não levam em consideração. Por quê? O Obliteration, independente do que aconteça, ele diminui o custo do Obliterate para uma runa. Então o que que eu faço, tá? O que que eu estou fazendo e tá dando tipo, minhas notas tão sendo tipo 95, praticamente eu tive uma nota 100 numa batalha. Meu DPS foi muito alto no meu item level, exatamente por causa disso. Tipo, isso fez muita diferença. E eu explico o que é. Eu abro com Obliteration. Aí você fala, Ricardo, mas você não tem Runic Power no começo. Exatamente. Só que eu não solto o Frost Strike. Ops. A questão é que eu uso o Obliteration para... Lembrando que eu tenho 6 runas. Se eu fosse soldar o Obliterate, eu solto 1, 2, 3. Acabou minhas runas. E eu gero muito Runic Power. A questão é, e se eu soltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Obliterates? É isso que o Obliteration faz. Vamos lá? Então o que que eu faço? Eu chego na hora do boss. Eu ligo tudo. Ligo o Obliteration e solto 1, 2, 3. 4, 5, tá vendo? E eu ganhei um Proc de Jaime. Por quê? Em 6 ou em 5 Obliterates, é 100% de chance de conseguir um Proc de Jaime. Que é o Howling Blast. Lembrando que o Howling Blast gasta uma runa. Então, na realidade, eu estou ganhando 5 Obliterates e um Howling Blast de graça. E aí, no meio da batalha, eu uso do jeito que as pessoas normalmente usariam. Frost Strike é Obliterate. Frost Strike e Obliterate. Ou até solto uns 3 Obliterates e um Frost Strike. Mas olha o quanto de Runic Power eu gerei. Eu estou topado de Runic Power e ainda sobrava 2 runas. Então você não pode esquecer que o Obliteration, ele também funciona desta maneira. Que é, eu reduzo o custo do Obliterate. E aí que a gente vai falar dos lendários. Por quê? Tem um lendário que ele é ridiculamente bom também. Que é o Cinto. O que ele faz? O seu Obliterate tem 15% de chance de ganhar de volta 2 runas. Só que com o Obliteration, você está gastando 1 runa. Então pode ser que você, na realidade, ganhe 1 runa. Você gasta 1 runa, só que você ganha 2. Você gasta 1 runa e você ganha 2. Você gasta 1 runa e você ganha 2. Ricardo, é 15% de chance. 15% é mais do que vocês imaginam, tá? Para quem tem o lendário e testou, é mais do que vocês imaginam. Então a grande realidade é que se você tem esse talento e sua build é focada no Obliterate, custa... Vale mais a pena você colocar mais em Versatility, por exemplo. Porque o Versatility, ele também é bom no Decafrost. Ele também é um talento super válido. Entenderam? Aí vale a pena você descer um pouquinho de crítica para 25% ou 20% e aumentar o seu Versatility, por exemplo. Porque você vai estar usando o Obliteration. Você vai soltar vários Obliterates. E você tem chance de ganhar suas runas de volta. Como que se você estiver usando o seu Capacete, que o Howling Blast dá 40% a mais de dano em pessoas afetadas no seu Hellmorseless Winter, com certeza você vai querer o Freezing Fog. Porque você vai soltar o Remorseless Winter no Cooldown e o seu Howling Blast vai dar 25% a mais de dano. E na realidade ele vai dar 65% a mais de dano. Porque é 40 além de 25. Não é 40 de 25. Para não confundam que o Goal não funciona dessa maneira. Então, o seu... O seu lendário, ele também vai influenciar o jeito e os seus status que você joga. É assim que funciona o Decafrost. Ele aceita praticamente tudo. E se você optar por esse lendário que é o Cinto, junto com o Murderous Efficiency, é possível que você fique soltando o Obliterate tipo uma cacetada de tempo. Porque lembrando que o Murderous Efficiency, ele também funciona com Obliteration. Porque é possível que eu gaste uma runa e ele volta a uma runa. Ele realmente volta a uma runa. E ele tem chance de voltar a uma runa junto com essas outras duas. Então é possível que eu gaste um e ganhe três. E como a gente trocou esse Talons, nessas horas, às vezes, você nem quer usar o Obliteration. Já você mete o Sindragosa. Então você vê as opções que o Decafrost tem são muito maiores, por exemplo, que a do Monk ou de outras classes. A questão é que os seus status que você tem no momento vão mudar diretamente os seus talentos e os seus lendários. A única coisa que o Decafrost realmente precisa é o crítico. Independente da build que você fizer, você precisa de crítico. Talvez mais, talvez menos. vai de você. Se você opta pelo Avalanche ou pelo Ice Cap, você faz que nem eu. Você sobe para 30%. Eu estou confortável com 30%. Eu testei com 35% e achei meio me. Mas 30% eu achei bom. 30% eu diria que é o Cap. Não 25%. Eu diria 30%. Certo? O Raste sim, que eu acho que deva descer. E não o crítico. Isso, em teste, realmente eu demoro muito para testar, mas é porque eu quero passar para vocês realmente tudo o que acontece. É tudo em real. Isso não é aleatório. Isso tem números e isso existe. Ok? O que mais? Deixa eu voltar a minha... Então, basicamente, este é o Decafrost. E aí a gente vai fazer agora um teste para vocês verem mais ou menos como funciona a sua rotação de início. Desse jeito que eu falei. A gente só vai soltar... A gente só vai evitar soltar a Cendragosa. Não, vamos soltar. Vai só porque ela é da hora. Então o que você faz? Logo no começo da batalha, você pode até começar com Remorses Winter, já que eu tenho o lendário. Então eu vou abrir com o Remorses Winter, junto com o Pilara Frost. Não, não vou soltar o Remorses Winter. Aí, está vendo? Que eu ganhei o proc do Jaime. Está vendo? E aí agora a gente solta a Cend. E aí vai. Agora a gente vai trabalhando os meus stacks de Ice Talon. Sempre gastando as runas o máximo que der. Está vendo? A gente topou, mas a gente não tem problema com isso não. Então, mesmo topando um pouquinho, eu quero manter o Frozen Pulse sempre ativo. Era para eu estar com outro talento nessa linha, mas tudo bem. Sabe? Eu prefiro o Ice Cap para uma batalha single target, digamos assim. Mas basicamente é isso que a gente quer fazer. Está vendo que a gente nem usou o Empire Unique Weapon e a gente não precisa. É só a gente manejar. Só que a gente quer forçar um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a usar runa que a gente não tem. E aí a gente força o Empire Unique Weapon e a gente solta o Piedra Frost sempre que possível. E aí pronto. Aí basicamente é isso que você vai manter para o resto da batalha. Forçando um pouco mais o Ice Talon aqui, um pouco mais ele ali. Sempre batendo. E aí vai ficar um pouco... sempre por volta de 400, coisa assim. Tá? Aí o Ice Talon vai cair. Você solta o Frost Strike. Você só não pode deixar o Ice Talon cair porque ele é realmente a coisa mais importante da sua rotação porque o Ice Talon vai perder é tipo 40%, é 30% de... Olha lá. O Blitter Age e agora a gente solta. Está vendo? Forcei um a mais. Está vendo? Você força o Blitter Age a mais. mesmo que eu não tenha ele critou. Se você dá uma voltada ele... Mesmo que eu não tinha... Porque tipo... Lembrando que como eu tenho o crítico a chance dos negócios de critar é alta. Então eu não tenho necessariamente que esperar o proc do Killing Machine. Entende? É só um... É um bônus que eu tenho digamos assim. E aí eu vou ter agora o Pillar of Frost de novo. Por isso que eu gosto muito daquele talento que você volta o Pillar of Frost mais cedo em batalha single target. Ok? Basicamente é isso. Aí você espera um pouquinho a sua runa voltar. Basicamente é isso que você vai fazer para o resto da batalha. Ok? E é isso que a gente funciona. Pode ver que o Frozen Pulse está bem alto junto com o negócio da Sindragosa. A Sindragosa bateu muito porque ele bateu em outros dummies. Não é pela ataque em quatro... Ela vai dar isso. Ela deu três hits. Então... Mas a questão é que... Olha o dano do Frozen Pulse. Lembrando que esse Frozen Pulse estaria batendo em todo mundo em volta. É uma skill em AOE. Certo? Aquele dummy não larga. Ah, ele largou. Certo? Então... Não, não largou. Que legal. Tá? Então basicamente é... Esse é o... A rotação do Decafrost. Você tem que manter o Ice Talon sempre up. Basicamente isso. O Frozen Pulse o Frozen Pulse você também tem que manter ele up. Então você tem que ficar sempre abaixo de duas runas. Tá? Esses negócios de topar o Runic Power você não deve fazer. Eu faço em algumas horas só pra manter o... Pra tentar tirar o máximo do Obliteration. Porque lembrando que seriam Obliterates que eu nem deveria ter soltado. Tá? Mas ainda você não tem que topar o Runic Power. É... Mas vocês veem que desse jeito você consegue manter o Ice Talon assim... 100% do tempo. 100%. Certo? Trinkets. Trinkets a gente tem. Trinkets que dão... Raste. Muito bom. Tá? O Memento óbvio que ele é muito bom. Porque ele dá Master que você usa Crítica que você usa e Raste que você usa. E ele dá Força Base. Grande parte dos Trinkets você quer que dê Força Base ou Proc de Força. É meio meh mas você aceita. Então tipo o Trinket de Alquimia é ruim? Não. Porque ele dá Versatility ele dá Proc de Força mas você prefere Força Base do que Força Procada. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque não... O Decafrost ele não tem um pico tipo um cooldown de 3 minutos. O nosso cooldown de 3 minutos é pra tipo puta errei um negócio preciso voltar minhas runas. Tem vezes que eu nem preciso voltar o Empower Runic ou Apple numa batalha inteira. Eu preciso forçar pra gastar ele porque eu tenho que gastar meu cooldown. mas a realidade é que se você fizer essa rotação bonitinha você nem precisa usar ele. Entendeu? E lembrando que quando você usa ele você perde o Frozen Pulse. Então tem um porém de você usar ele. Sabe? Então o Decafrost ele é um personagem que ele tem um burst muito rápido e ele bate sempre bastante. Ele não vai ter um burst tipo fenomenal mas ele bate sempre bem. Então você quer Força Base. os procs trinkets passivos também são bons por exemplo esse que dá Força e Crítico Força Base é bom Crítico todos esses trinkets são úteis. Esse trinket de Vault of Order se você não tem nenhum ele é bom ele é bom mas saiba que ele vai ter dois minutos de cooldown então vai ser um Pilar of Frost com ele um Pilar of Frost sem um Pilar of Frost com ele um Pilar of Frost sem agora se você optou pelo Ice Cap ele vai foder toda a sua rotação desse trinket mas lembrando que você usa ele sempre com o Pilar of Frost para aumentar o dano do trinket e quanto mais Master melhor vira o trinket e outros trinkets que dão um Frost Damage também certo? Então é isso esse é meu guia do Deca Frost espero que vocês tenham gostado eu sei que eu falo muito mas é que eu tenho que explicar muitas coisas muito para vocês não terem dúvidas qualquer coisa deixa aqui embaixo pediram para fazer do Deca Profano vai demorar um pouquinho para fazer talvez eu faça um 7.1.5 que vai ser um pouco melhor para vocês porque já vai vir em janeiro tá? então eu acho que eu vou fazer no 7.1.5 vai ser melhor mas eu vou fazer o próximo que vai ser do Hunter tá? tem muita gente pedindo um guia tipo total assim do DPS do Hunter então eu acho que eu vou fazer do Hunter certo? não se esqueçam eu faço o stream domingo, segundo e terça e quinta das 9 até as 2 da manhã às vezes até as 5 da manhã também tá? mas começa as 9 da noite por favor apareçam lá que vocês podem perguntar vocês podem falar dos meus itens lembrando que eu tenho eu guardo bilhões de itens na bag porque tem várias builds que eu faço tipo mais ou menos tem full master vou fazer dungeon aumento meu master são algumas coisas que você pode fazer com o Decafrost porque lembrando que ele é bem flexível em questão de status certo? então é isso eu sou o Cadão eu fico por aqui eu amo todos até a próxima e valeu valeu eu sou o Cadão eu sou o Cadão eu sou o Cadão